Olá, bem-vindos ao Envídeo, uma produção da Fundação Dom Cabral. Este é o primeiro programa de 2010. E para começar, já temos um tema muito especial, os desafios da gestão pública no Brasil. Para essa conversa, tenho aqui comigo os professores Marco Túlio Zanini e Carmen Pires Miguelles. Bem-vindos, professores. Obrigado. Bom, já vamos começar com um tema que é importantíssimo nesse ano de 2010, um ano eleitoral. Como que a gente pode avaliar hoje a nossa gestão pública no país? Olha, é difícil fazer um quadro da gestão pública no Brasil em geral, porque nós temos variações regionais, nós temos variações locais que impactam tremendamente. Tem políticos que se elegeram com uma agenda de modernização administrativa, outros que se elegeram com plataformas mais populistas, mais voltadas para a dispersão dos recursos públicos de forma não estratégica. Então, é difícil falar em termos gerais. Obrigado. Obrigado.